Olá, meu nome é Cristina Chaga, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de história. Vamos falar sobre os meios de comunicação. Vamos ver a importância do meio de comunicação. E vamos entender um pouco, imagine a nossa vida sem essas tecnologias que temos hoje. Então, entender que se hoje você está assistindo nossa aula na TV, ou no Youtube, ou no seu telefone, no computador, isso é através de tecnologias. Vamos lá? O que são tecnologias? Se você entender, temos aí como se fosse um gráfico com desenho sobre o avanço da tecnologia. Então, o que são os meios de comunicação? Se você observar, no começo, imagine, lá em 1950, como era? Livro, começou o telefone, carta, rádio, depois foi evoluindo, né? Veja que aqui já não existe mais algum, já tem máquina de escrever, TV. E assim você vai observando, em 1970, aí na sua telinha, como era, 80, 90, olha nos anos 2000 como já vem, quando chega aqui em 2005, né? Objetos desses aí, alguns desses objetos, a gente tem um de vocês aí que nunca nem ouviu falar. Veja como eram os telefones, como era o computador, como era a TV. Hoje em dia nós temos tudo aonde? Na palma da nossa mão. Então, a importância do avanço tecnológico, de uma máquina de escrever, até hoje em dia que você fala e ele vai digitando, né? A gente pega o nosso telefone, vai conversar com alguém, aí já não quer nem teclar, digitar, só falou, já vai buscar. Uma precisa também, então os avanços. Imagine, né? Futuramente, como vai ser? Vamos ler mais um pouco, então, a leitura é muito importante, a gente está lendo tudo, tanto de história, de geografia, de tudo que aparecia na nossa frente. Você já imaginou como era antigamente, sem os meios de comunicação que tem hoje, não é verdade? Nós valorizamos mais as tecnologias depois dessa pandemia do Covid, né? Que a gente teve que estudar em casa. Observe que é uma rede, né? Ela transforma, ela aproxima os conhecimentos, aproxima as pessoas, traz vários conhecimentos. Se você observar, você tem aqui, tanto na TV como no computador, nas redes sociais, um mundo vasto de conhecimento. Imagine, hoje, você tem um computador, um telefone ou um tablet que cabe tanto conhecimento ali na palma da sua mão. E esse computador, o primeiro computador, veja aí, tamanho de uma sala, veja os fios, que tamanho era, os cabos, as placas que colocaram nele. Imagine, imagine o primeiro computador, você é tamanho de uma sala. Hoje, você pega um computador, carrega na palma da mão, carrega com a sua mão. Então, alguém começou a criar, então, o avanço começou do escrever, do querer escrever, do querer compartilhar, do saber, do se comunicar. Então, através da necessidade, do meio de comunicação, da distância entre as pessoas, começaram a surgir, as pessoas começaram a criar, os inventores começaram a inventar os meios de comunicação. Que hoje tem uma vasta, você pode escrever ainda uma carta, você pode mandar um e-mail, você pode mandar um áudio para se comunicar. Então, hoje em dia, é diferente, né? A importância do meio de comunicação ao longo da história. Imagine que antigamente as pessoas escreviam na parede. E hoje em dia a gente conhece, né? Fatos históricos, coisas que aconteceram na pré-história antigamente, porque as pessoas queriam se comunicar. Elas sentiam a necessidade da comunicação. Depois foram evoluindo, como você está vendo aí, na telinha da sua TV, né? E está vendo aí, o rádio começou a escutar só a voz das pessoas pelo rádio para se comunicar. Depois veio o telefone, a TV. Hoje em dia nós já temos computadores. E esse mundo, né? Que é a internet. Através da internet, você tem o mundo na palma da sua mão. Imagine tudo que você pesquisar, se for curioso para aprender, tem aí na nossa internet. Vamos ler mais um pouco. Observe, vamos observar o uso consciente das redes sociais e das tecnologias e a exclusão digital. Como assim, professora? Tem pessoas que usam, né? O fake news, usam aí redes sociais para colocar informações que não são verdadeiras. Então, a gente tem que averiguar. Nós temos o mundo na palma da nossa mão? Temos. Mas a gente tem que ver qual o site que a gente vai ver, que a gente vai ler. Ver se aquilo ali, aquela notícia é verdade para poder compartilhar como a gente gosta de compartilhar. E tem muitas pessoas hoje, né? Que ainda não têm acesso à internet. Isso é conhecido como exclusão digital. As pessoas não têm acesso a esse monte de informação, a essa praticidade, a essa utilidade que a internet tem. Chegamos ao final da nossa aula. Temos aqui o nosso desafio. Como eu vou dizer a você. Faz o desafio. Me procura lá nas redes sociais, Cristina Chagas. E manda para mim se você conseguiu fazer. Que eu vou amar ver. Vamos ver o que você vai fazer? Liste. Você vai escrever. Meio de comunicação mais usado atualmente. Qual o meio de comunicação que as pessoas mais usam hoje? É a TV? É o rádio? É a internet? Você vai pesquisar e mandar para mim. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma